Tem um questionamento pra vocês. Quem que já ouviu falar do barco de Teseu? Bate palma. Ah, mentira, para de mentir, coisa forra. Eu devia muito pedir pra acender a luz e falar pra ela tentar essa pessoa... Explica aí pra nós então, bandidinha. O barco de Teseu é o seguinte, é pra gente entender o que a gente é. Se a gente é nossas memórias ou se a gente é mais do que apenas nossa memória. Se tirar todas as suas memórias, você continua sendo o Tiago? Não, porque o Tiago é uma memória. Até porque a maconha já tirou... Ah, vocês vão aplaudir essa se excursando pra cá. Ah, mas foi boa, foi boa. Olha. Vai mandar o nome de barco de Teseu pra barco de Bob Marley. Ó, e aí eu falo... Barco de Teseu funciona basicamente assim. Vou tentar explicar rapidamente pra você. Tem que dar o microfone de novo? Não, não quero, não quero não. Barco de 12 tábuas, certo? Ele foi feito com 12 tábuas. E aí durante o ano, 12 meses, cada mês tinha que trocar uma tábua porque por conta da água, por conta da maré, ele foi deteriorando aquela tábua. Então foi trocando mês a mês a mês a mês as 12 tábuas. O ano inteiro trocou todas as tábuas. No final do ano, esse barco, ele é o mesmo barco que iniciou o ano ou ele é outro barco? Eu acho que ele é outro barco. Por quê? Aí também complica, né? Eu acho... Não, mas daí você só deu a minha resposta. Vou dar aquele certo com o cortado do meio. Porque eu acho o seguinte, se ele começa sendo um barco da hora e depois só tomou chapuletado e aí ele foi meio capenga, ele começa um barco bom e depois termina um barco capenga. Se ele começou um barco bom, ele tinha que terminar um barco bom. Não, mas ele terminou um barco bom que foi sendo trocado. Eu vou dar uma metáfora melhor pra vocês entenderem, que o Dino entendeu e a nossa plateia também não. Que eles tão falando... Zezéu? Zezéu? Zezé? Zezé! Lá tá velha. O Luciano Huck pega o chevette da pessoa. Certo. Todo fudido. Certo. Ele faz o cadeirante chutar uma bola no ângulo e aí falou, se você acertar a bola no ângulo... Chegou o chevette. Eu vou consertar seu chevette. Ele falou, só queria você consertar seu chevette. Aí de algum jeito ele consegue chutar a bola e acertar. Ele consertou o chevette e a perna do cara. Aí consegue o chevette. Consertou todo o chevette. É o mesmo chevette ou é outro chevette? Cara, eu não sei mais do barco. Eu acho que deve ser igual ao do Roberto Carlos, que é a mesma porra de barco que ele faz só há 30 anos. Aquele barco do Roberto Carlos. Marcio, o que você acha? Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que o meu eu do futuro não me ajudou agora, não. Acho que pega tudo e bonta um cachorro, um robô. Que é, porque sobrou as latas e é um cachorro vira lata. Ah, eu fui bem, né? Eu tentei, eu tentei. Eu gostei, eu gostei. Eu fui impressionado. O que é isso? O que importa é a tentativa. Vamos começar mais uma banca de piadas. Já vou até puxar para cá, que o tema de hoje é... O que aconteceu?